Eu vi que geralmente os componentes em React são construídos utilizando JSX. Então, quer dizer que eu vou ter que aprender uma outra linguagem? Não, tá? Não é necessariamente dessa forma, tá? O que acontece? Para a gente construir o Virtual DOM, a gente tem que utilizar uma série ou uma sequência de instruções em JavaScript para manipular uma árvore. O que acontece? A estrutura de árvore é uma estrutura um pouquinho complexa, tá? Então, imagina um HTML nosso ali, porém, construído somente com JavaScript. Então, se a gente fosse fazer isso na mão, daria bastante trabalho. O que o time do React fez? Desenvolveu uma forma de escrever algo parecido com HTML, muito parecido com HTML, porém, que fosse traduzido facilmente para JavaScript, que é o caso do JSX. Então, o JSX parece muito com HTML, ou JSX, se a gente for falar em inglês. Ele parece muito com HTML, mas ele não é HTML, tá? Ele é uma forma de a gente escrever JavaScript que vai ser convertido depois para essas instruções ali que montam essa árvore do React na tela e que montam o Virtual DOM efetivamente. Então, qual que é a ideia? Você não vai precisar aprender alguma coisa nova. Basta entender que é JavaScript. Então, o que acontece? Você não consegue utilizar algumas palavras que são reservadas em JavaScript dentro do JSX. Então, por exemplo, class no JSX. Como JSX é JavaScript, class a gente não pode utilizar. Então, class no HTML. Então, geralmente a gente utiliza class name. Então, existem algumas mudancinhas simplesmente para suprir aí essa diferença do JavaScript para o HTML. Mas são pequenas mudanças que você aprende em 15 minutos. Então, são pouquíssimas coisas que mudam realmente aí de um JSX para um HTML. Então, não é muito desculpa você não utilizar JSX porque você tem que aprender uma coisa nova. É bastante parecido com o HTML e basta acostumar com isso. Tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho